O assunto agora é a violência dos acidentes e atropelamentos nas avenidas, ruas e rodovias. A desatenção, a imprudência e o fato de ignorar as leis e regras de trânsito fazem do Brasil um país de mutilados. Olha que coisa trágica. É o resultado da falta de harmonia desses personagens. A reportagem está aqui, pode balançar. Pedestres, ciclistas circulam entre veículos de grande porte, carros e motos. Todos os envolvidos devem respeitar as regras de trânsito. Um descuido pode colocar em risco o bem mais precioso, que é a vida. Afinal, de quem normalmente é a culpa pelos acidentes? Por que o pedestre? Porque é importante. E o motorista? Também. Por isso que eu acho que é meio a meio. Eu acho que os dois. Porque tanto o pedestre tem que ter atenção ao atravessar uma rua, tanto os motoristas tem que ter atenção com os pedestres também, que é a parte mais frágil do trânsito. Entre maio e o início de junho, o jornalismo da TV Leste noticiou pelo menos oito acidentes com vítimas de atropelamento. Dois destes casos foram registrados em Governador Valadares. Duas pessoas foram atropeladas por ônibus do transporte público. Este policial explica que o pedestre precisa estar atento ao trafegar na via. É prudente aí o pedestre estar transitando aí nas calçadas. E quando ele for fazer a travessia desta rodovia ou da rua, ele tem que procurar a faixa de pedestre e atravessar com segurança. De que maneira? Ele sempre estará observando o fluxo de trânsito. Olhar para os dois lados e quando ele ver que não tem nenhum veículo, ele faça a travessia de segurança normal. Outro grupo que também precisa estar atento ao trânsito é o dos ciclistas. São muitos cortando a cidade. E no caso deles, alguns itens de segurança podem ajudar a evitar acidentes, como este trágico atropelamento na Avenida JK. O pessoal que pratica o esporte do ciclismo, todos eles têm as roupas adequadas, têm o capacete de segurança. E as bicicletas lá vêm com o sistema de iluminação. Isso já adianta bastante ainda. Só que para a noite é bom esse pessoal evitar. E aquelas outras pessoas que fazem o uso da rodovia sem esses equipamentos aí, o importante é que eles procurem, providenciem um capacete, um sistema de iluminação para a bicicleta para ficar mais visível na rodovia. Mas será que a responsabilidade da segurança no trânsito é só de quem vai cruzar a via? Ou será que os condutores de veículos automotores também precisam fazer a sua parte para evitar os atropelamentos? Com a palavra, a autoridade de trânsito. Evitarem o excesso de velocidade, fazer as ultrapassagens em locais permitidos e evitarem de estar fazendo o uso de bebida alcoólica. Os motociclistas, da mesma forma, até sempre estar olhando as formas de segurança no trânsito aí. E evitarem também fazer as ultrapassagens em locais proibidos. Outro detalhe importante é com a manutenção do veículo, para garantir uma viagem mais tranquila. E para os condutores que insistem em desrespeitar as leis de trânsito, o policial tem na ponta da língua as penalidades de algumas infrações. A ultrapassagem em locais proibidos aí, ela é uma infração gravíssima, que gera em torno de R$ 1.350 o valor da multa. O condutor pego aí, sobre efeito de álcool, ele tem as penalidades, né? Se for embriaguez administrativa, ou seja, aquela abaixo do crime de trânsito, ele, o veículo, é liberado por uma pessoa habilitada e vai ser feito um alto de infração, que também é no valor de mais de R$ 3.500. Agora, aquele condutor que for pego acima do limite da infração, que é o crime de trânsito, além dessas multas aí, a penalidade também, o autor, o condutor do veículo, ele é conduzido para a delegacia por crime de trânsito.